Quem vai passear com o papai? Meu Deus, Ju. Você vai passear, meu amor? Vai passear, amor. Vai com Deus, viu? Vai lá passear pra mamãe trabalhar. Vai lá. Tchau. Volta logo, tá bom? Beijo. Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Gente, vou aproveitar então que eu acabei de deixar o Reginaldo dar uma volta com a Laurinha. Eu vou fazer o quê? Faxina, gente. É isso mesmo. Hoje é sexta-feira. Eu gosto de faxinar, assim, a casa na sexta-feira pra ficar tudo limpinho pro sábado e pro domingo, tá bom? Mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Vou aproveitar então hoje. Acabou de acabar o jogo do Brasil, gente. Que jogo emocionante é esse, não é mesmo? Eu não sei se você assistiu, mas eu assisti, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Se a gente não infarta hoje, a gente não infarta nunca mais. Porque esse jogo teve emoção, viu? Então vocês vão acompanhar um pouquinho da minha faxina. Só que eu vou fazer a faxina hoje, gente, no andar de cima da casa, que é nos dois quartos e no banheiro, tá bom? E vocês vão acompanhar tudinho comigo. Quero mostrar pra vocês a bagunça que tá lá. Então vem comigo. Olha a situação que tá isso daqui, gente. Isso aqui não aparece na penteadeira, gente. Olha isso! Vai fazer um tempão, gente, que eu não faço uma faxina aqui. Olha só a cor que tá. A situação que tá. As minhas coisas. Preciso dar uma limpada, uma organizada aqui, porque não tá fácil. E esse quarto também tá precisando. Melhor eu parar de falar e faxinar logo isso daqui, porque tem muita coisa pra fazer. E o dia vai ser logo. Então bora comigo. E o dia vai ser logo. 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 Música Música Eu espero pra vocês que já estou super cansada Olha isso gente, como que tá o quarto Já tá todo limpinho, ó Tudo arrumadinho, só falta agora mesmo O chão, e aí o que eu vou fazer Gente, como faz tempo que eu não faço aquela faxina Pesada, eu vou esfregar Todo o chão, não vou só passar uma polinha não Hoje eu coloquei aqui, ó Um balde com água e sabor em pó Eu vou esfregar todo esse chão Vou vir rapando lá pra sacada, depois eu vou ir passando Um pano pra ficar super limpinho Hoje eu quero fazer aquela faxina pesadona E eu só uma coisa pra vocês, as vezes eu fico me perguntando O porquê que vocês gostam Tanto de vídeo de faxina E eu achei a resposta, gente, sabe porquê Vocês gostam tanto de vídeo de faxina? Porque é a nossa realidade como dona de casa, gente Todo mundo que é dona de casa passa por isso Um dia tem que fazer aquela faxina mais pesada Outro dia é só aquela leve organizada Então, uma se identifica com a outra Assim como eu me identifico com você, você também se identifica comigo Então, essa é a nossa realidade Como dona de casa, por isso que todo mundo gosta de ver Então, agora, ó, eu vou fazer aquele peso aqui no chão E vocês vão acompanhar E depois, gente, ainda tem outro carto pra mim E aí O primeiro cômodo Acabado, ei Olha isso, gente Eu até dei uma sentada aqui pra me dar uma respirada A gente tá tudo arrumadinho Tudo limpinho A gente respira até melhor quando a casa tá limpa E, gente, eu sei que esse vídeo Por a gente tá faxinando aqui o quarto Por eu ter faxinado o quarto Eu sei que vocês vão comentar aí Anny, cadê a cama, a montessoria de vocês? Anny, cadê a cama? Vocês não têm cama? Há alguns meses atrás a gente lançou um vídeo aí no canal Falando que a gente ia comprar uma cama, a montessoria Gente, a gente chegou sim a comprar a nossa cama, a montessoria Do jeito que a gente queria, do jeito que a gente sonhou Mas aconteceu uma coisa muito triste Que a gente precisa compartilhar com vocês A gente não ia falar pra vocês Mas eu sei que esse vídeo vai gerar muitos comentários Só que assim, eu não posso falar nesse vídeo Porque é uma história muito longa A gente tem que contar pra vocês certinho A história sobre o que aconteceu Só vou adiantar pra vocês que a gente foi enganado pela loja Mas a gente vai explicar, calma A gente vai explicar tudo pra vocês Mas pra isso eu quero que vocês deixem aí nos comentários Anny, explica sim sobre a cama, a montessoria Porque eu não sei se vocês querem um vídeo falando disso ou não Se vocês querem um vídeo explicando Se vocês querem um vídeo onde a gente vai explicar tudo o que aconteceu Sobre a cama, a montessoria Deixem aí nos comentários Pra gente contar pra vocês com calma Se vocês quiserem e comentarem A gente grava amanhã e posta amanhã mesmo É sábado A gente não tem costume de postar vídeo no sábado Mas se vocês quiserem muito A gente grava amanhã e posta amanhã mesmo Amanhã à noite Pra ficar aí um vídeo extra no canal, tá bom? Mas deixem aí então Que a gente vai estar esclarecendo pra vocês Sobre tudo o que aconteceu com a nossa cama, montessoria Então agora a gente bora pro outro quarto Pra achinar então, né? E aí Tchau. 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 Olha só isso, gente. Eu fiz um molho com linguiça, gente. Sabe essas linguiça toscana? Que churrasco. Olha só que delícia que tá, meu amor. Esse molho tá bem temperadinho, gente. Com alho, cebola, mentão, cebolinha, sazon e molho de tomate. Agora vou desligar e vou fazer a mistura aqui do meu macarrão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.